Versão Brasileira Ele gosta Há um tempo atrás eu tinha feito uma enquete na comunidade de qual filme vocês queriam reviçando primeiro E quem ganhou foi o filme do GQ, que inclusive já tem até vídeo no canal Mas o segundo mais votado foi as criações de Roger E o inscrito deu até uma sugestão sobre esse filme Que no caso é o Pedro Lucas Ok, ok, eu sei que eu fiz uma análise desse filme no vídeo da Pedro Lucas Studios Só que eu não dei uma análise completa Aí por isso eu quero fazer uma análise completa nesse vídeo Então por isso, sem mais delongas, já se inscreve aí no canal Ativa o sininho pra receber todas as notificações Já deixa o like, já compartilha E é isso Bora pro vídeo Não, tipo, do nada o cara coloca uma logo da Universal Como se o filme fosse de boa qualidade É, filme brasileiro sempre quer colocar logo da Universal Mas nunca faz filme bom Simplesmente introduziram a abertura de uma das piores empresas de armação Caraca, que mal criativo, velho Pera, isso é uma série ou é um filme? Já troquei de roupa aqui Eu juro que qualquer brasileiro Até aqueles que tem um salgadinho torcido no bolso Consegue fazer um efeito melhor que esse daí Que que é isso? Que atuação magnífica, né? Salva de palmas Diferente daquele cenário, esse daqui tá muito melhor Ai, ai, minha cabeça, onde é que eu tô? Hum? A cidade cartoon, cidade dos desenhos? Não era mais simples só falar a cidade cartoon? A minha invenção está quase pronta E quando terminá-la, eu vou derrotar o Roger Cara, uma única pergunta Por que que você quer derrotar o Roger? Sério, cara Por que que você quer derrotar ele? Nunca vi explicado no desenho Não faz o menor sentido É a mesma coisa do Rock do GQ Porque não tem motivação nenhuma Do por que ele quer derrotar tal protagonista Cara, eu não vou mentir Esse cenário tá realmente muito bom Top 10 efeitos sonoros Ai, eu tenho que sair daqui de alguma forma É um saco quando você tem preguiça de animar O cara não tem nem as pernas Coitado Deficiente Eu não posso chegar no atrasado na escola hoje Mano, que que é isso? É o Roger ou o Ray, mano? Por que, cara, tá até que sem as pernas, mano? É aqui que a animação começa a ficar dura Ei, você tá me imitando? Ei, para, para! Eu briguei desnecessária, viu? Já falei para você parar! Olha o gritinho dele Ai, meu Deus do céu O Jorge já é tarde demais para falar isso Olha o que que eu falo da animação dura O cara não abre nem a boca, véi, para falar Tá, deixa eu ver se eu entendi Você está dizendo para a gente que você é o nosso criador? Pela milésima vez Pela milésima vez Sim Parece até que a movimentação labial é de chroma key Parece que nem fez É, pelo menos a animação é uma melhoradinha, né? Cara, sabe uma coisa que eu percebi? Que esse filme é um vai e volta A animação começa a ficar boa Depois fica ruim Depois fica boa E depois ficou uma merda Parece que estão precisando da minha ajuda, né? Ei, o que é esse papel aqui cheio de mofo e sujeira aqui na minha caverna secreta? Tem algumas imagens e uma leitura aqui, eu vou ler essa leitura Eu vou ler essa leitura? Xiii, pelo visto o português tá foda, hein? Até no filme do GQ, agora nesse? Hum, aqui nesse papel tá falando de um diamante do caos que é super poderoso Caraca, né mano? Esses filmes são tão originais, mas tão originais que parecem igualzinhos Copia sempre o plot de Sonic 2, olha que coincidência Isso me deu uma ideia pra fazer um plano contra o Roger Claro, né? A única coisa de original que você sabe fazer Então eu fiz o meu plano e ainda eu copiei na copiadora o meu plano Olha o tamanho desse papel, véi Pra caso se eu perder ele eu tenha outros pa... outros planos Cê é louco, mano, cê é um papel dali Ai, pelo meu santo sapo O quê? O Roger contrário vai fazer um plano com o diamante do caos? Ô gente, o que é o diamante do caos? Sim, eu vi um papel jogadinho que eu quero o plano dele que tá falando que ele ia fazer isso com o diamante do caos Ô gente, o que é o diamante do caos? Nós todos vamos morrer! Ô gente! Efeito top esse aí, hein? E o gritinho tá foda também Tá bom, desculpa, desculpa Então, o diamante do caos é uma lenda Que tipo... Ah não, história é longa e chata não Vou até pular essa parte, véi Mas é melhor me preparar, eles vão vir agora Aha! Achei! Aqui deve estar escondido o lugar onde tá o diamante do caos, hehehe Chegamos, mas será que chegamos primeiro que o Roger contrário? Talvez ainda ele não tenha chegado, né? Porque a gente veio de ônibus É, pode ser, mas chega de enrolar assim, vamos entrar aqui Ei gente, eu achei... Pera, você é um urso ou você é um rato? Ei, eu achei... Bonito, hein? Roubando o meu diamante do caos, né? O quê? Eu não acredito, nem é um lobo, é só um menino E agora, você tá duvidando de mim? Hehehe, calma amiguinho, não era pra tanto Eu só tava brincando, vamos fazer as fases Fases? Tô te falando, parça, esse português é muito foda Ei, o que tá acontecendo aqui? Não, sou um menino lobo A gente não quer roubar seu diamante do caos, não O nome é Zemo Tá, mas não precisa introduzir o nome literalmente na tela, né? Tá, se vocês não querem meu diamante do caos, o que vocês querem aqui? É que a gente queria impedir um cara de roubar o diamante do caos Bom, ele é exatamente o cara que tá roubando o diamante do caos bem atrás de você Eu consegui, eu consegui, agora eu vou sair daqui, tchau babacas Não, meu diamante do caos Ah não, você não vai chorar agora, né mano? É, enfim chorou, mas é choro falso aí Ei, calma, a gente vai recuperar teu diamante do caos Sério? Nossa, muito obrigado Você sabe que hora é, né? Não, é hora de quê? É hora da batalha Mano, brincadeira que os cara meteu essa, mano Sempre tem que ser a mesma música, né? Atacar! Os cara enfia a montanha de fundo do KineMaster Nossa, velho, eu achei que era uma batalha boa Não, uma batalha de bosta, o cara já perdeu, mano Ah não, velho, até agora você vai chorar por causa de um cara que você nem conhece Olha o Bolsonaro aqui Deixa eu adivinhar, ele virou Super Roger Mano, pelo visto, os cara não tem criatividade nenhuma pra fazer filme, né? Aí, ó, não falei que ele ia virar Super? Nossa, velho, é só isso mesmo? Alô, sim, pode cancelar minha internet Sabia que o meu fazedor de portals ia dar certo Né, Dexter? Tirando a ideia de Léo Cão Apesar que, né, fazedor de portals não existe Na língua portuguesa Obrigado vocês também Vocês sempre serão grandes amigos meus Grandes amigos seus? Cara, você literalmente criou eles, velho E você também ficou pouco tempo com eles Então é bem impossível eles serem grandes amigos seus Bom, gente, já tenho que ir Obrigado por tudo Por tudo não, aí já é exagero Parece aventura só Pera, acabou isso aí? Ai, graças a Deus Mas vamos analisar, né? Assim, cara, animações fluídas e cenários também são muito bons Mas que nem no filme do GQ a animação também começa a ficar dura Só que, cara, é muito diferente Porque no filme do GQ a animação começa a ficar dura nos primeiros 6 minutos Ok? Já no filme do Roger, cara, começa a ficar dura nos primeiros 2 minutos de filme E, cara, a história é muito fraca Fica focando essa trama chata do Roger conhecendo o outro Roger E, cara, é bem chato Depois o filme ainda copia o plot de Sonic 2, a mesma coisa que o filme do GQ fez E os caras ainda colocam a cena dos personagens chorando, velho Ou se aquele momento fosse realmente triste Cara, a dublagem é tão ruim e tão parada, travada, sabe? Que eu até pulei algumas partes que eu acho que vocês viram, né? Olha, cara, é chato, muito chato Mas nem tudo, vai Ok, ok, eu sei que eu reclamei da maioria das coisas Mas em questão de algumas partes, esse filme é mil vezes melhor que o filme do GQ O filme teve críticas mistas para negativas Mas fez sucesso com o público Tanto que lançou até uma continuação agora no início do ano Mas mesmo com esse sucesso eu dou um 4,5 de 10% Mas foi esse o vídeo, pessoal Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo Ah, e pra finalizar, obrigado a todos que votaram nessa enquete E obrigado também ao Pedro Lucas, que deu a sugestão pro filme Ok, eu sofri muito, mas obrigado pela sugestão Então vou indo nessa, valeu, falou e... Tchik tchiká